Neste vídeo aqui vamos falar desse cartão aqui ó, cartão Pão de Açúcar, o queridinho dos milheiros. Mas será que compensa tê-lo? Então fica até o final deste vídeo que eu vou explicar para vocês. Galera, o cartão de crédito Pão de Açúcar tem três variantes, tá? Internacional, Gold e Platinum. Mas eu vou falar só do Gold e Platinum porque o Internacional não pontua, beleza? Qualquer um destes dois cartões você acumula pontos e troca por milhas em companhias aéreas. Então com certeza o cartão Pão de Açúcar, conhecido como PDA, é uma das melhores opções disponíveis. Nesse sentido o cartão PDA é o único que acumula pontos por real gasto e que pode ser trocado por milhas no TudoAzul, Latam Pes e Ismael. E ele acumula seus pontos no programa GPA+, tá? Muitos pensam que ele acumula os pontos no IUP, mas não. Ele acumula no GPA+. E para saber se vale a pena continuar usando ele com essa unidade salgada, que é de R$650, eu fiz uma planilha explicando qual o alumínio precisa gastar para cobrir a unidade. Galera, no final deste vídeo eu vou dar uma dica top para aqueles que pretendem pedir o cartão ou já pediram e foi negado várias vezes, beleza? E com essa dica é mais fácil ser aprovado para o PDA. Agora você deve estar se perguntando, será mesmo que o cartão PDA é o melhor cartão para acumular milhas? Apendite, o cartão PDA é sim o melhor cartão atualmente para acumular milhas, pois ele é o único cartão que acumula pontos por real gasto. Exemplo, se você gastou R$5, você acumulou 5 pontos. Se gastou R$2.000, você acumulou R$2.000 pontos. Para efeito de comparação, cartões Black pontua na faixa de 2 a 3 pontos por dólar. Assim, na conversão de hoje, considerando o dólar 5.10, o cartão PDA pontua 5.1 pontos por dólar. Ou seja, a diferença entre o cartão PDA 5.2 pontos por dólar e o cartão Black 2.5 pontos por dólar é o mais que o dobro. Por isso, muitos especialistas concordam que este é o melhor cartão para acumular milhas no Brasil. Dito isso, galera, vamos para a tela do computador que eu vou explicar para vocês aqui na planilha que eu fiz. Beleza? Galera, aqui no site do Itaú Cartões, temos as três opções de cartões aqui. O Internacional, o Gold e o Platinum. Vamos falar primeiro do Gold. Ele vem na bandeira Visa e Mastercard, você pode escolher uma das duas. A renda mínima para ser aprovada é R$ 2.500, a anuidade dele é R$ 4.05, em 12 vezes dá R$ 33,75 e ele acumula R$ 1,00 em um ponto. Aqui no programa de pontos, nas compras realizadas com o cartão PDA Gold, tanto dentro quanto fora do PDA, a cada R$ 1,00 gasto você acumula um ponto, que pode ser trocado por milhas aéreas ou cashback no PDA. De açúcar, R$ 1,00 em compras dá um ponto. São duas opções para usar seus pontos. Ou seja, aqui tem uma diferença. Um ponto equivale a uma milha no TudoAzul. Um ponto equivale a 0,7 milhas na Smile ou La Tampese. Ou seja, aqui é menos, entendeu? Se você for transferir seus pontos para TudoAzul, equivale a uma milha. Se você for transferir seus pontos para Smile ou La Tampese, vai equivaler a 0,7 milhas. E aqui também tem o cashback no Ponto de Açurca. A cada 4 mil pontos, você tem direito a R$ 100,00. Mas isso aqui eu não recomendo fazer, porque se você fazer a estratégia certinho e vender esses 4 mil pontos, vai valer mais do que esses R$ 100,00. Beleza? Agora vamos para o cartão Pratino. Aqui o cartão Pratino, ele também tem na bandeira Visa e Mastercard. E a renda mínima para ser aprovada é R$ 5.000,00. E a anuidade dele é aquela que eu falei para vocês, R$ 650,00. Salgadinha, né? Em 12 vezes, R$ 54,17. E a pontuação dele também é R$ 1,00 e R$ 1,00. E se você quiser pedir, é só você colocar o CPF aqui e pedir o cartão. Mas como eu falei no final do vídeo, eu tenho uma dica top para você ser aprovado mais fácil, para depois você pedir esse aqui, esse Pratino. Beleza? No programa de pontos aqui, está vendo? R$ 1,00 em compras dá 1 ponto. São duas opções para usar seus pontos em milhas aéreas. Aqui, olha, ele vale mais, está vendo? Aqui, olha, 1 ponto, 1 milha na turda azul. 1 ponto equivale a 0,88 milhas na Ismael ou Latam Pes. Colocou múltiplos aqui, mas é Latam Pes. Beleza? E aqui é a mesma coisa, 4 mil pontos equivale a R$ 100,00. Então, galera, eu fiz uma planilha aqui, comparar o valor gasto com o valor da unidade, para ver se compensa você pagar ou não. Beleza? Aqui, primeiro, vamos falar do cartão PDA Gold. O cartão PDA Gold, ele tem uma limitação, que você pode fazer uma transferência de 2 por ano. E a quantidade mínima é de 4 mil pontos e a quantidade máxima é de 14 mil pontos para transferir. Ou seja, você só pode transferir os seus pontos duas vezes por ano. E a quantidade máxima é 14 mil pontos. Isso que é o ruim do cartão Gold. Agora, descendo aqui na planilha, você tendo um gasto mensal de R$ 1.000,00, apontou só você mil pontos. E fazendo aquela convergência lá, dá 0,77 pontos, que dá 0,700 pontos, os mil pontos. Fazendo uma transferência para a Ismaio a 100%, esses 700 pontos vai virar 1.400 pontos. E o valor, a média das milhas que eu cotei hoje está a R$ 19,00. Então, vendendo esses pontos, vai ficar R$ 26,60. Ou seja, você mantendo esses R$ 1.000,00 em 12 meses, você vai ter prejuízo, está vendo? A somatória vai ser R$ 319,20, ou seja, você vai estar no prejuízo ainda, porque a unidade é R$ 405,00. Agora, a partir de R$ 1.500,00, o seu gasto mensal, a partir de R$ 1.500,00, você já vai ter um saldo positivo, está vendo? R$ 478,00 em 12 vezes, sendo que aqui é R$ 405,00, ou seja, você já tem um saldo positivo aqui. Aí, a partir de R$ 1.500,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, você já tem a sua somatória que já é positiva, entendeu? Isso a R$ 19,00, o seu milheiro. Mas isso aqui varia, tem vezes que está R$ 19,00, tem vezes que está R$ 20,00, então varia. Agora, falando aqui sobre o cartão PDA prático, a transferência aqui, ela é ilimitada por ano, e a quantidade mínima é de 4.000 pontos, e a quantidade máxima é de 45.000 pontos para transferir. Ou seja, é ilimitado, você pode transferir 45.000 pontos, o máximo, só que é ilimitado, você pode fazer quantas vezes por ano, quantas vezes quiser, beleza? Aí aqui, se tendo um gasto de R$ 1.000,00, a pontuação é 1.000 pontos, fazendo aquela convergência lá, a 0,88 vai dar 0,880 pontos, fazendo uma transferência para esmaiar 100%, vai dar 1.760 pontos, se você vender a R$ 19,00, vai dar R$ 33,40, e fazendo a somatória em 12 vezes, se ainda vai estar no prejuízo aqui, R$ 400,00, sendo que a unidade é R$ 650,00. E se você tendo um gasto de R$ 1.500, se ainda vai estar no prejuízo. Ou seja, para você valer a pena ter o cartão PDA prático, você tem que gastar no mínimo R$ 2.000,00, para você ficar no positivo aqui. Aqui já vai estar o R$ 802,00, tendo gasto de R$ 2.000,00. E R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,000,00, vai estar no positivo aqui, e vai estar de boa, já vai valer a pena ter o cartão PDA prático, beleza? Galera, eu fiz outra simulação aqui para tudo azul. Você tendo um gasto de R$ 2.000,00 mensal, a pontuação do cartão é R$ 2.000,00, milhas azul é um ponto, fazendo a transferência para tudo azul, vai ser R$ 4.000,00, e o valor médio das milhas é R$ 26,00, a pontuação de hoje que eu fiz, tá? Você vê, nesses R$ 4.000,00, dá R$ 104,00. Fazendo a somatória em 12 vezes, dá R$ 1.248,00, ou seja, aqui você vai estar pagando, é... pagando e é sobrando dinheiro aqui, ó, a unidade. Vai estar pagando a unidade e vai estar sobrando dinheiro para você aqui, beleza? Então, aqui, a estratégia aqui você ganha muito mais. Beleza, galera? Galera, aquela dica que eu falei no início do vídeo, é essa aqui, ó, se pede esse cartão aqui, ó. Esse cartão aqui, ó, do Extra, que é o mesmo do Itaucard. Inclusive, foi com ele que eu pedi ele primeiro, usei ele vários meses, depois aí eu pedi o pre-grade para o PDA e já fui aceito na primeira tentativa. Entendeu? Então, você pede isso aqui, o internacional, que a renda mínima é R$ 800,00. Você pede ele, usa um mês, dois meses, três meses, aí depois você pede o pre-grade para o PDA que você vai ser aprovado. Foi assim que eu fiz e deu certo. Beleza, pessoal? Galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado de uma simples explicação sobre o cartão PDA. Se você gostou, dá um joinha para a gente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!